Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui nesse feriado voltando de um atendimento do cliente e eu acho que tem uma mensagem super importante para todo mundo, não só que tem cães, mas que trabalha com cães. Eu gosto muito de estudar processos de forma geral, não necessariamente só relacionados a cães, mas em relação ao negócio, em relação à vida e tudo mais. E eu percebo que um dos grandes, um do, na verdade, o elemento, na minha opinião, mais importante para fazer qualquer coisa, qualquer atividade que seja, a relação que seja, o negócio que seja, ser um sucesso, se chama paciência. Eu vejo, eu fico muito feliz quando eu tenho clientes bacanas, pessoas que se dedicam muito e, cara, a paciência, ela traz um resultado gigantesco para você. Quando eu falo de paciência, gente, é o seguinte, na esfera de cães, quando você tem um cachorro e você trabalha com um profissional, é importante você ter paciência para entender que isso é um processo longo, é um processo que requer sua atenção, sua dedicação, sua paciência durante um bom tempo. Não existe fim para o treinamento de um cachorro, existem camadas refinadas desse processo, onde você vai melhorando cada dia mais a forma de comunicação com o seu cachorro. Então, eu sei que muita gente tem expectativa de resultados imediatos e muita coisa realmente se resolve rápido, mas não é o quão rápido você resolve, é o quão duradouro essa resolução, essa solução se torna. E essa segunda parte, o quanto isso vai durar, o quanto tempo esse novo comportamento vai durar, ou essa modificação comportamental vai durar, depende única e exclusivamente de você, você que vive com esse cachorro todo dia, você que lida com ele todo dia. A sua paciência, a sua dedicação, a sua vontade de fazer dar certo e a sua disponibilidade de praticar todos os dias o que o profissional fala que você deve fazer, as indicações. Na verdade, todo mundo que trabalha com adestramento, treinamento, comportamento, a gente tem como uma missão ensinar e passar essa informação para vocês que são proprietários de cães. E o que vocês fazem, o que vocês têm que fazer com essa informação é executar, é isso que vai fazer o trabalho se tornar real e duradouro, é isso que vai fazer com que você realmente tenha um novo cachorro. É prática todo dia, é saber que esse processo tem altos e baixos, é saber que esse gráfico muda, ele é variável dependendo de uma série de circunstâncias da vida. Mas você tem dois elementos constantes nisso aí, você e o seu cachorro. Se você tiver paciência, souber passar por esses quebramolas do caminho, entender que o processo flui de forma orgânica ao longo da vida, você vai ter sucesso. Paciência, gente. Paciência é o nome do jogo. É a gente saber medir as nossas expectativas, é a gente equilibrar uma boa rotina, a gente saber que existe um momento para tudo, a gente saber reconhecer quando a gente não está bem o suficiente e naquele dia a performance do seu cachorro não foi tão legal, ou naquela visita o seu cachorro não necessariamente se comportou da melhor forma, não significa que o processo inteiro falhou. significa que naquele momento você não deu o seu melhor, você não tinha mais para dar. Mas se você tiver paciência e tiver disposição e repetir o processo, ele tende a se refinar. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você mostrar que você está disposto a fazer, o seu cachorro precisa disso. Então, eu acho que essa minha mensagem, ela tem como raiz aí o elemento paciência. Eu acho que muita gente perde a paciência muito rápido e não é saber o que fazer, é fazer. Existe muita teoria e por mais que a gente entenda e saiba a teoria das coisas, o que vai te trazer o grande resultado é a execução. E execução requer paciência. Então, minha mensagem hoje para vocês é tenham paciência, executem, façam a parte de vocês. E sempre, não botem data para isso acabar. É como eu falei em um vídeo anterior, é como você mudar de vida, é como você querer perder peso, é como você querer entrar em forma. Todas essas coisas precisam de um compromisso eterno. E todo compromisso a longo prazo requer paciência e requer compreensão de que vão existir altos e baixos. Mas o importante é você se manter focado no seu objetivo, saber aonde você quer chegar e continuar uma caminhada longa, mas prazerosa e muito recompensadora se você tiver paciência e souber e assumir a responsabilidade de executar todo dia a sua parte. Tá bom, pessoal? Esqueça minha mensagem de hoje, espero que todos vocês estejam tendo um ótimo feriado. e não esqueçam que hoje, mais tarde, tem o nosso bate-papo ao vivo com programas de perguntas e respostas. Tá bom, pessoal? Então, vai ser provavelmente entre 8 e 9 da noite. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum questionamento em relação à minha mensagem de hoje, espero que tenha ficado claro pra vocês. Deixa aqui nos comentários desse vídeo, se vocês acharam que isso é benéfico pra vocês, amigos de vocês, compartilhem com o pessoal. E a gente se vê mais tarde no YouTube e no Facebook Live. Tá bom, pessoal? Beijo enorme, ótimo feriado pra vocês.